Senta, senta, senta Senta, 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 senta Vamos lá, que delícia Ai tá gostosinho, ai, ai tá gostosinho Ai, ai tá gostosinho, ai Vamos lá, que delícia Ai tá gostosinho, ai, ai tá gostosinho Ai, ai tá gostosinho, ai Vamos lá, que delícia É elenche, olha aqui esse vento Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vamos lá, que delícia Senta, 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 senta Senta, senta, senta Vamos lá, que delícia Ai tá gostosinho, ai, ai tá gostosinho, ai, ai tá gostosinho, ai Vamos lá, uma delícia Ai tá gostosinho, ai, ai tá gostosinho, ai, ai tá gostosinho, ai Vamos lá, uma delícia Tchau, tchau, tchau